Não perca, nesta segunda, às 20 horas, Live Debate Edição Especial O primeiro debate presidencial, neste segundo turno da Band, foi útil para o Brasil? É o que vamos debater em nossa Live Debate Edição Especial Participe na transmissão pelo nosso chat Não esqueça, Live Debate Edição Especial Nesta segunda, dia 17 de outubro, às 20 horas